Como usar a nova Game Pass de graça do Broken Heavy Sal, sal, rapaziadinha aqui, quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Broken Heavy Pra ensinados a como utilizar a nova Game Pass totalmente gratuita aqui no Broken Heavy, né? Então, galerinha, se vocês querem saber melhor como que a gente faz pra utilizar essa Game Pass totalmente gratuita Assista o vídeo até o final, porque, mano, eu vou explicar tudo certinho Deixar tudo detalhado pra vocês utilizarem ela muito, mas muito bem E não ter problema nenhum, né? Então assistam até o final se vocês querem saber como utilizá-la de graça, beleza? Mas enfim, rapaziadinha, outro motivo pra vocês assistirem até o final É que no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a esses 400 Robux E também pra vocês ficarem por dentro de como utilizar essa nova Game Pass totalmente gratuita Aqui no Broken Heavy, beleza? Mas enfim, antes da gente começar o vídeo Eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra amigo seu E se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, vou acertar todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar do sorteio mensal e se tornam membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 mil Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar membro Não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba magalzinho que você não tem Então corre lá, já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá, vocês vão conseguir participar, belezinha? Mas enfim, rapaziadinha Como eu falei no começo do vídeo Hoje eu vou ensinar-os a como utilizar essa nova Game Pass aqui, ó É o Theme Pack Que basicamente ela muda o mapa inteiro do Brookhaven Vocês podem ver que tem um detalhe ali Tem uns balões ali Mano, mudou muita coisa aqui do Brookhaven E tipo, acho que muitos de vocês acham que essa Game Pass Ela é tipo, 100% paga Não, rapaziada A gente consegue utilizar algumas coisas dela Tipo, por exemplo Ah, magal, como que eu faço pra utilizar essa Game Pass? Bom, vocês vão estar aqui no Brookhaven, né? Aí vocês vão vir aqui nessa carinha aqui Na primeira carinha, não na segunda, tá? E vão acessar esse balde com tinta Acessando esse balde com tinta Vocês vão ver que tem uma, duas, três Três temas gratuitos Esses três temas gratuitos são muito da hora, rapaziada Porque olha isso Um, ele adiciona alguns prédios Tudo bem que os prédios não estão tão iluminados Comparado a essa Game Pass aqui, ó Esse tema aqui tá muito top, rapaziada Olha isso Esse aqui é o tema pago Então, rapaziada Esse aqui a gente não consegue utilizar Quer dizer, quem não tiver a Game Pass Não consegue utilizar esse tema pago E galera, eu tô pensando aqui Eu posso fazer um sorteio pra vocês Sorteando essa Game Pass É... pra vocês, né? Então deixa aí nos comentários Se vocês querem ou não Que eu sorteio essa Game Pass Então deixa aí nos comentários Que eu vou estar vendo tudo, beleza? Mas enfim, ó Como vocês podem ver Essa daqui é a paga Ela, tipo, adiciona mais iluminação Vamos dizer assim, hein? Mas... Mas não muda muita coisa não Comparado a que é de grátis, tá? Então dá pra utilizar de boa a outra Também tem essa daqui Que ela adiciona algumas árvores coloridas Muda o balão ali Muda alguns detalhes aqui Ó, vocês podem ver que aqui já alterou Aqui também Calpera algumas coisas bem básicas, tá? Não é nada muito... Uau Uau, vamos dizer assim E agora chegou a mais top de todas Essa rapaziada Que é a de corrida, mano Essa daqui é a mais top de todas Das gratuitas, tá? Mano, vou até pegar um carrinho aqui pra... Mano, mano Eu quero correr agora Agora eu fiquei afim de correr Então eu vou pegar aqui o meu carrinho E utilizar essa pista aqui Super top Beleza? Ó, num... Dois... Três Um... Aí a gente vira aqui pra... Pra esquerda Eu acho Vamos ver Eu nunca fiz esse percurso aqui, rapaziada Eu não sei como que é Se a gente tem que seguir reto Ou virar Mas eu acho que tem que virar, né? Vamos ver Mano, eu vou aumentar a velocidade disso, velho Tá muito lento Beleza? Aí, beleza Agora a gente sobe aqui Mano, eu não fiz esse percurso certo não, rapaziada Eu acho que eu fiz errado Aí eu venho pra cá Beleza? E agora É pra onde, velho? É pra descer ou pra... Pra vir pra cá? Acho que é pra descer, né? Vamos ver Aí, beleza Pega a rampa aqui Beleza E agora? Aí vem pra cá Mano Meio confuso isso aqui, rapaziada Mas, né? Aí acho que é pra cá agora Não Acho que é Tem que seguir o verde Vamos ver Aí a gente vai pra cá E agora? Ah, pra cá Pra cá Aí o verde é pra cá agora Beleza Agora vira pra cá Mano Meio confuso, galera Eu não tô entendendo nada Eu só tô seguindo o verde aqui Aí, beleza Ele manda virar aqui Ó, o drift Ué, terminei? É nada Ué, terminei, velho Ué Ah, cada um tem uma cor Ah Agora tudo faz sentido, rapaziada Cada cor é um caminho Ah Olha aqui Aqui é outro caminho, um amarelo Que da hora, velho Isso aqui eu não sabia não, rapaziada Eu achei que, tipo Sei lá Não achei que seguir qualquer caminho Ah, que da hora É isso mesmo, galera Mas, enfim Pra vocês utilizarem Essa Game Pass Gratuita Vocês vão ter Essas três opções Tá De temas São temas Básicos Vamos dizer assim Não é comparado A Game Pass Que é paga Mas não deixa De ser muito 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 da hora Então, rapaziada É, utilizem bastante Ó Dá pra fazer vários temas De historinha Bem da hora Tipo Corrida Ou coisa semelhante Tá Então, mano Aproveitem bastante Essa Game Pass Porque ela tá super top Super incrível E ajuda bastante A gente a criar conteúdo Sobre historinha Então, se você grava historinha Aproveita bastante Beleza E também, galerinha Como eu disse Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça o sorteio Dessa nova Game Pass Que eu vou tá vendo tudo Vou tá comentando Com vocês sobre Porque, mano Eu tô pensando muito Em fazer esse sorteio Porque olha esse tema aqui Que top Do futuro, velho Ainda mais de noite, galera Olha isso O mapa inteiro Começa a brilhar, rapaziada Olha isso, velho Mano É muito detalhe, rapaziada É muito, muito, muito detalhe Ó Tá carregando ainda Aí, carregou Olha isso, velho Mano A cidade inteira Fica muito top, rapaziada Fica muito diferenciada Muito incrível E, sinceramente Eu gostei dessa Dessa Game Pass aqui Desse tema, pelo menos Ficou bem incrível Bem da hora E dá pra fazer Umas historinhas Bem bacanas Então, mano Como eu disse Quem grava historinha Aproveite bastante Beleza Mas, enfim, rapaziadinha Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra amigo seu E se você for novo No canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Beleza Também, galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se tornam membro Do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 mil robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Então, corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Lá Vocês vão conseguir participar Belezinha Mas, enfim, rapaziadinha Comentem aí nos comentários A palavra secreta Que vai ser LED Quem comentar LED Vai estar concorrendo Com a 100 robux Além disso Eu vou deixar Meu super likezão Meu super amei E vou responder Todas vocês Também comentem Se vocês querem Um sorteio Dessa nova game pass Tá bom, rapaziada? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo Um sincero abraço É nóis Fuuuui